E agora, por último da Playstation 4, dois jogos que eu encomendei pela FNAC. Vou comprar os dois juntos, ficou bem baratinho. Estou começando aqui pelo LittleBigPlanet 3. Agora já tenho todos menos o último LittleBigPlanet que saiu. Já tenho os da PSP, já tenho os da PS3 e agora da PS4. Só me falta o último. Também saiu para a PS4, o último, que é tipo 3D, como se fosse Super Mario. Mas já é neste estilo. Agora já consegui todos os LittleBigPlanet que dá para adquirir físico. Também é muito fixe adicionar aqui à coleção. Ainda não o experimentei, ainda está selado. Eu já vou abrir daqui a bocadinho. E o Uncharted, o legado perdido. Man, eu passei agora há pouco tempo o The Last of Us 2 e os jogos The Last of Us... What the hell é? Ok, pessoal. O telemóvel ficou sem espaço de armazenamento. Já tenho muitos vlogs ainda no telemóvel. Tenho que começar a pagar umas coisas. Mas já, eu fiz o Unbox já dos jogos LittleBigPlanet e do Uncharted. Eu estava a dizer... O The Last of Us... Já passei o The Last of Us 2 e a boia fixe e estava a dizer que... Man, fogo, vou ter que me repetir e tenho que me apressar. What the hell? Mas já fiz aqui o Unbox do Uncharted. Basicamente veio só com folheto. Cheirinho bom. E está engraçado aqui com artefatos. E o LittleBigPlanet 3. Também tem aqui propagandas. E o CD. E é isso. Não tem nada de me caber atrás. Mas, fora isso que eu estava a dizer e espero bem que o telemóvel vá abaixo. Já passei o The Last of Us 2. Foi uma experiência brutal dos melhores jogos que já alguma vez joguei. Dos meus jogos favoritos. Uncharted, o legado perdido. Foi feito pela Naughty Dog. Os mesmos criadores de The Last of Us 2. Portanto, eu tenho que começar a jogar esta série de Uncharted que é pué fixe. O que é que eu disse mais? Será que é que eu disse mais? Ok, pessoal. Espero que desta vez esteja tudo bem. Eu já estive a apagar um monte de vídeos de vlogs que eu deveria ter apagado. Que já estão no YouTube. Eu ia esqueci-me de apagar até agora. Não sei que coisas é que eu disse ou que não disse. Mas, yeah. Man. Muito bom adicionar estes dois jogos. LittleBigPlanet 3 e o Uncharted The Lost Legacy. Embora é diferente. O Uncharted normal. É com estas duas raparigas diferentes. Muito bom adicionar a coleção. Porque, ainda para mais, foi o jogo que saiu antes. Mesmo antes de sair o The Last of Us 2. Então, também tem mesmo grandes gráficos e grande gameplay. Já muito parecido ao The Last of Us 2. Continuando, então, aqui com os jogos da Wii. Eu arranjei aqui, logo a começar em grande. Skylanders Supercharges Racing. Também, não sei se vamos acabar ali um bocadinho. Mas, está ali no chão. Ainda não limpei. Mas, yeah. Muito fixe adicionar. Finalmente isto à coleção. Já estava a procurar isto ao tempo. Por um bom preço. Olhem só para a figura aqui. Figura Skylander. E Amiibo. Também é um amigo do Bowser. Não, está fixe. Aqui com o seu martelo. E como podem ver aqui em baixo. Diz aqui Skylanders. Não sei se conseguem ver. Depois basta mudar isto aqui. E diz Amiibo. Os olhos dele são um bocado esquisitos. Um é grande. Outro é pequenito. Mas, a figura não é tipo uma... Não é qualidade de um Amiibo. É qualidade Skylander. Mas, tem assim alguns defeitos. Ainda assim. Mas, mesmo assim, muito fixe adicionar isto. A coleção já queria boi da tempo. Veio também com mais o quê? Com mais esta figura que eu já tinha. Tinha comprado separada. Mas, não tem mal. Fica mais uma, olha. I guess. Então, depois despacho a outra. E, também, a nave do Bowser. Uma nave, assim, do Koopa Troopa, não é? Porque, neste jogo, pessoal. Não é só corridas. É também a voar com aviões. E, também, de barco. Se não estou em erro. Talvez estou em erro. Não sei. Mas, este jogo no Wii. Não tem gameplay no chão. Para além de todas as corridas. Ah, sim. Também tem barco. Tem. Agora que me lembrei. É tipo um submarino, não é? Ah, eu lembro-me de ir para debaixo estudar um bocadinho para passar por cenas. Ok. Tem as três cenas. Tem barco, aviões e carros. Isto é para guardar informações aqui dentro, não é? Então, quem jogou com este aqui já evoluiu esta cara para uma cara mesmo do Bowser. Está fixe. E, depois, tem que começar a história desde o início. Mas, já. Pode ser colecionando outras figuras de Skylanders, etc. Tudo que seja. Tudo que saia antes de um jogo de Skylander funciona com os próximos jogos de Skylander. A não ser coisas exclusivas da Nintendo, não é? O Bowser é da Nintendo. Não vai funcionar em jogos de Xbox ou Playstation. Mas, fora isso, tudo que vem antes de qualquer jogo de Skylander funciona com os seguintes. Este jogo não vem com gameplay no chão como o da Wii U e o da PS3. Mas, vou ter que arranjar o da Wii U. Ainda não tenho Wii U. Eu não sei se algum dia vou ter. Mas, esperemos que sim. Se arranjar baratinho. E, tenho que arranjar este jogo da Wii U porque vem também com o Donkey Kong. E com outra cena de corrida do Donkey Kong. São os dois exclusivos da Nintendo. Mas, o da PlayStation 3 também é fixe, não é? Mas, pronto. Consegui aqui este grande joguinho. Depois, temos aqui Ninja Reflex. Um joguinho também, assim, de motion controls, não é? Sabem como é que é a Wii. Assim, party games. Não sei se dá para jogar a dois. Dá para jogar até quatro pessoas, ok. Very nice. Tem vários minijogos, por acaso, que eu curti. Não estava à espera que fosse tão fixe. Porque, pá, não sei. Nunca ouvi falar muito bem deste jogo. Parece um jogo, assim, um bocado simples. Pela cover. E por trás. Mas, é tal como, por exemplo, os Wario Party Moves da Wii. Tem, assim, vários minijogos engraçados. Claro, não é tão boa a qualidade, mas tem bastantes minigames. Está muito fixe. Pode adicionar aqui a coleção. E estamos um Ninja. Muito nice. E depois, estamos aqui por ultimamente aqueles jogos que eu tinha falado de Resident Evil. Naquele pack enorme. Temos aqui Resident Evil, o primeiro. Eu nem sabia que isto era, literalmente, o primeiro jogo de Resident Evil, aquele da PS1. Está aqui, são uns Resident Evil Archives. Então, é tipo um remake. Não é remake, é tipo remaster, não é? Melhores gráficos, um bocadinho melhor, suponho. Tenho pesquisado e está um bocado difícil para ver quais é que são os jogos principais de Resident Evil e poder começar esta aventura. Mas ainda tenho que ver melhor isso. Se alguém souber, diga-me aí nos comentários, tipo, qual é que é a ordem de jogos para seguir, mesmo para ter a história completa de Resident Evil. Fora aqueles Resident Evil que não interessa tanto, tipo, um que eu tenho que é Operation Raccoon City, isso é mais um jogo online, né? Com outra coisa. Mas assim, os jogos de história, quais é que me faltam, né? Tipo, eu gostava de saber. Digam aí qual é a ordem de todos os jogos de Resident Evil nos comentários, pessoal. Muito obrigado. Depois tenho aqui Resident Evil Zero, também do Archives. Também é o Resident Evil Zero da PS1. Acho que sim. Também está aqui mais um joguinho para adicionar a coleção. Muito nice. E por último Resident Evil The Dark Side Chronicles. O outro que eu também já tinha da Wii antes, que não foi de agora, já tinha há bastante tempo, é o Resident Evil 4. E esse eu sempre quis jogar já há muito tempo, a ver se eu comece fogo. Mas, já, queria jogar os outros primeiro, mesmo assim. Jogar tudo seguidinho. Então Resident Evil The Dark Side Chronicles. Este aqui é diferente, é mesmo da Wii. E é tipo um shooter também, ou seja, um light gun game. Assim de disparar contra inimigos e a câmera vai andando sozinha. Mas outra vez, eu não gosto tanto de usar a light gun. Prefiro com os comandos separados. É muito mais fácil de apontar e de andar, principalmente. Muito fixe. Deixar na área que são três joguinhos de Resident Evil. Very nice. Quando se encontra assim, é um preço acessível, não é? Há que aproveitar. Também comprei aqui... Estes aqui não vieram nesse pack. Esta é a última cena que vou mostrar que comprei. E depois o resto é tudo mesmo daquele pack que eu estou a falar. Dos jogos da Wii e o da Nintendo DS americano. Mas pronto, comprei aqui o Tonto, de Disney, Disney Infinity. Aqui com o corpo em cima, tem um machadinho. Pá, grande filme também. Aqui com o Johnny Depp ainda para mais. De Disney. E também com ele, comprei dois. São diferentes, um é transparente, outro não. Que é o principal do filme. Só que eu já vi esse filme há tanto tempo. Eu nem me estou a lembrar qual é o nome destas senhoras aí. Parece que não, mas eles são ligeiramente diferentes. Este aqui acho que está mais abaixado com a cabeça. Um bocadinho, de nada. Eles estão a olhar para direções diferentes. Não sei se estão a ver os olhos deles, mas estão ligeiramente a apontar a olhar para sítios diferentes. E este aqui é transparente, este não é transparente. Portanto, valeu a pena adicionar os dois à coleção. Ficando assim aqui o trio. Eu não sei se há mais amiibos deste filme. Eu não sou a amiibos, eu estou a dizer a amiibos a Disney Infinity. Personais de Disney Infinity. Eu ainda tenho poucas figuras da Disney Infinity e eu tinha aí um negócio aqui a fazer e a pessoa vendeu a outra pessoa. Tipo, pronto, há pessoal assim que não é LX, principalmente, nem. Que está-se a cagar e pronto, olha. É quem for comprar primeiro, não interessa se é de longe ou não. Nós tínhamos combinado, mas, olha. Fiquei aí sim vários amigos. Ia ter tantos, mas pronto, é melhor nem pensar nisso. Ora bem, para acabar então, o pack da PSP. Pessoal, são muitos jogos. Estes foram os únicos que eu vou adicionar à coleção, não é? E que estão bons. Mano, isto é muito jogo, mesmo assim. Ora bem, pessoal. Começando aqui, só pelo CD, a caixa eu vou depois vender ou trocar a alguém que precise, não é? Do Killzone Liberation. Eu já tenho este jogo há muito tempo. Eu comprei o novo input, só que eu parti esse CD. E esse e outro, que era com Ferrari, agora não me nome de nome, mas está aqui o jogo. Parti esses dois CDs, porque tinham-me dado esse CD. Literalmente só o CDzinho, sem este cartucho. Só o CDzinho desse do Ferrari. Então o que é que eu fiz? Eu abria a tampinha, trocava o do Liberation. Que na altura, esse jogo era... Eu não curtia, o WTF. Este jogo está bom e é fixe, pessoal. Eu adorei, agora. E é um dos que me apetece mais julgar de todos. Eu comprei agora. Assim, de estratégia, está fixe, pessoal. Não tem nada a ver com o Killzone normal. É tipo, top view e é de estratégia, assim, puzzle, puzzle solving. Tipo, não muito complicado, pelo menos ao início não é muito complicado, mas é fixe. E tem várias armas e várias coisinhas. Assim, com a história a seguir, está muito fixe, na minha opinião. Na altura eu não curtia. Então, como era o jogo que eu não curtia tanto, eu abri e ia trocando CD para CD. Nem esta coisinha aqui em cinzenta. De uma iutinha no outro CD que me deram. Então, eu tinha que tirar isto e voltar a pôr no outro, etc. E uma vez que eu não conseguia pôr, à força toda não dava. E parti o CD. Fui a uma loja da game e não me souberam dizer. Não me ajudaram, sabem? Eu na altura, pronto, era puto. Eu achava que os adultos sabiam do que estavam a falar, né? Mas não sabiam. Mas pronto, de conjeitinho isto que havia aqui dentro, sabe? Resumindo e concluindo, esta coisinha aqui do meio, a tentar meter no CD, parti os dois CDs. Então, finalmente, tenho aqui o Call of the Liberation. A caixa em manual eu já tinha, perfeitinho. Portanto, só vou ficar aqui com o CD. Depois, temos aqui King of Clubs. Eu já tinha este jogo para a Wii. É um jogo de golf, mini-golf. Por acaso, é engraçado. E outra cena é... Digam lá que este personagem aqui não me parece bué o Soler of Astora, do Dark Souls. Para quem não jogou Dark Souls não sabe, mas... Cara, esta skin, este design aqui, parece bué de Dark Souls. Embora este jogo veio antes de Dark Souls. Mas, é uma coincidência muito engraçada aqui. Depois, tenho aqui Colin McRae Rally 2005 Plus. Um jogo de carros. Carras? Carros. Um jogo de carros. Assim, off-road, na terra, etc. Também na estrada, mas... É um jogo, assim, bastante realista. E eu não sou muito bom nesse estilo de jogo, então... Não é muito a minha cena, mas é sempre bom adicionar à coleção. É uma cena engraçada, um jogo de carros. Depois, temos aqui Everybody's Golf. Eu vou ter que começar a desenhar isto mais rápido, senão vai demorar muito tempo. Everybody's Golf 2. Eu também já tinha um para a PS2, que era Everybody's... Assim, da mesma série. Everybody's Tennis. Mas, este aqui é de golf. E também está engraçado, porque é um jogo de golf. Assim, com personagens mais anime e colorido. Muito fixe. Depois, temos aqui também Virtua Tennis. Um jogo de ténis que é muito realista e, então... Não é muito a minha cena, mas... Não é assim, está engraçado. Como podem ver aqui, também tem outros mini-jogos. Tal como o Mario Tennis. Assim, destruir blocos e cenas assim. É fixe. Depois, temos aqui o EA Sports Fight Night Round 3. Este jogo é de boxe. E, por acaso, para quem curte boxe, isto está bem fixe. Vocês até podem fazer a cena do treinador. Tipo, de... Quando vais para o canto descansar um bocado, dar de beber água e cenas assim. Tu observas, tipo... Tem essa cena toda. Tipo, está um jogo bastante complexo. Pareceu-me. Bastante complexo para jogo de luta. E podem jogar. Eu joguei também com o Muhammad Ali. Depois, aqui um jogo de futebol. FIFA 10. Agora vamos para o futebol, não é? E-Sports FIFA 10. Nada especial, não é? Futebol é futebol. Fez de 2009. E, por último, World Tour Soccer Challenge Edition. Aqui, três jogos de futebol. Depois, aqui, provavelmente o segundo melhor jogo deste pack, na minha opinião, Platypus. Este jogo é, tipo, como se fosse, assim, feito em clay. Feito em... Mas é um shooter. Este é que é mesmo um shooter. Assim, de lado, com uma nave. E, por acaso, está bem engraçado. As shooters são sempre engraçadas. Este aqui está, assim, bastante colorido. Muito fixe. Na PSP. Acho que é o meu primeiro shooter que eu arranjei. Também é um jogo que... Também é um bocadinho raro de encontrar este jogo, vamos assim. Need for Speed Undercover. Eu já tinha o CD, deste puto, que tem o CD, mas tinha a caixa errada. Então, agora já tenho a caixa. Grande, grande jogo. Need for Speed na PSP. Muito nice. Undercover. Depois temos aqui o Final Armada. Final Armada também é com um carrito. E a disparar e etc. Também parece-me ser um jogo engraçado. Depois temos aqui o Micro Machines V4. Versão 4, deve ser? Não passa a mínima. Mas, já, Micro Machines é sempre engraçado. Também, assim, vista de cima. Tentar chegar o mais rápido possível e deixar o inimigo para trás. E dá para jogar com vários amigos. Se tiverem mais este jogo e outra PSP, né? Dá até 4 jogadores, mas dá para 2 jogadores. Só aqui, what the hell? Será que é tipo aquela cena que se passa um jogo só por wireless passas para outra PSP? Não precisa de 2 jogos? Não sei, mas aqui aparece. Só então usas, tipo, para controlar o D-pad para uma pessoa e o quadrado x de triângulo de círculo para outra pessoa. Não sei. Mas já, muito nice. Depois temos aqui o Stage Shift. Este aqui eu não percebi muito bem como jogar. É um bocado complicado. Pelo menos só de experimentar assim rápido, sem tutorial, sem nada. Mas é um jogo de corridas assim futurista. Também está muito fixe. Depois temos aqui o Skate Park City. Este jogo enganou-me. Porque eu pensava que ia ser um jogo de skate diferente. Mas não. Eu já tenho este jogo na PS2. Que é este aqui que vocês estão a ver aqui. Que eu agora não estou a lembrar do nome. Mas que é um jogo também muito fixe. É exatamente igual na PSP. É uma cópia exatamente igual. Não sei como é que eles fizeram um port tão bom na PSP. É assim. A PSP é potente. Mesmo assim. Mas já. Fizeram um jogo literalmente igual. Não tem nada de diferente. Está graficamente também praticamente igual. Portanto. Muito bem. Um grande jogo. Skate mais cartoon. Mas também com a mesma qualidade de Tony Hawk's na minha opinião. Talvez até melhor. Porra que tem. Às vezes é tão bugado do Tony Hawk's nas missões e assim. Mas já. Tem uma história engraçada com ele. E etc. Por último. Seed. Dami também já tinha na PS2. Mas eu acho que este aqui é um bocadinho diferente. Não. Parece que não. Mas já. Pronto. Estes foram todos os jogos da PSP. Que eu rejei nesse pack. Para adicionar à minha coleção. O resto. Já tinha repetido. E por último também. Com esse pack da PSP. Também aqui. Filmes da PSP. Man. Foi com tantos jogos que eu tive que tirar a porcaria do cheiro de tabaco. Mas já. Spider-Man 2. Começando aqui logo em grande. Grande filme. Spider-Man 2. Até só de olhar para esta capa aqui atrás. Apetece-me já ver o filme outra vez. A trilogia. Depois temos aqui o El Código de Aventi. Está em espanhol. Mas isto. Todos estes eu já experimentei dar para várias línguas. Incluindo inglês. Que é o que eu quero ver sempre. Nunca vi este filme. Que eu me lembro. Nunca vi. Portanto. Não é um filme que vou ter que ver. Talvez não vou ver na PSP. Vou ver mesmo. Na televisão. Mas pronto. É bom adicionar à coleção. Porque assim um dia se for de férias ou graças. Mesmo assim tem uma pequena coleção de DVDs. Filmes. UMDs. Isto chama-se UMD. Para ver na PSP. Portátil. Depois temos aqui XXX2. Estado de Emergência. Está aqui também em espanhol. Mas está. Parece também um filme muito fixe. Porque tem aqui vários atores. Incluindo. Ai. Está-me a faltar o nome. Mas pronto. O que fez do Green Lantern no Spider-Man. Nessa trilogia. E também apareceu agora nos recentes filmes. Depois temos aqui os Bad Boys. Também acho que nunca vi. Nunca vi Bad Boys. Eu até acho que há mais do que um filme. Tem que ver Bad Boys. Temos aqui também Hancock com Will Smith. Um ator que eu curtia bastante. Mas depois do que aconteceu ultimamente. Nem sei. Depois temos aqui Hard Corps. Este aqui eu acho que comecei a ver. Ou então vi só clipes sem stories. Já não tenho a certeza. Acho que comecei a ver o início. Mas não acabei. Hard Corps. Ultravioleta. Nem sei como é que é este nome em inglês. Talvez Ultraviolet. Não sei. Mas pelo que eu vi assim a ver um random. No meio do filme. O CGI. Tipo. Os efeitos especiais deste filme. Não está sem grande coisa. Está um bocado cringe. Mas pela cover parece interessante. Se assim um filme futurista. Marimense. Depois aqui o segredo dos punhais voadores. Um filme japonês ou chines ou asiático. Eu não sei. Não me julguem. Eu não estou muito a parte. Mandarim. Mandarim. Não sei. Mas pronto. Mais um filme para adicionar. Depois Kung Fu Saiyan. Também é outro jogo que parece. Assim de artes marciais. E tal. Muito bem. E por último. Que não me importa tanto. Mas pronto. É aqui. Filme de wrestling. Eu impudo curtiria de wrestling. Mas agora nunca mais quis saber de wrestling. E. Cell Destruction of the Ultimate Warrior. Este aqui eu acho que nem sequer mostra o wrestling. É mesmo só mostrar um documentário. Tem vários documentários. Entrevistas. E etc. Eu não apanhei aqui a luta normal. Portanto. Talvez não tem. Mas eu não vi aqui lutas normal. Ao ver a Cincenas Random. Só vi as entrevistas. Mas bom. É estes filmes todos que arranjei. Aqui para a coleção. Não sei porque pessoal. Esqueci-me de dizer que no jogo do Wii. Vinha com isto do Skylanders Superchargers. Mas já. É só isso que me faltava dizer. Portanto. Vinha também com isto. Na minha base. Senão nem sequer funcionava. Então é isso pessoal. Espero que tenham gostado. As aquisições deste mês foram bastantes. Eu tentei apressar. Mas este vídeo deve estar gigante. Então a ver se para a próxima. Não compro tanto. Para já. Ainda só comprei um jogo. Neste mês de setembro. Estamos em setembro. Pessoal. Se quiserem digam nos comentários. O que é que vocês têm jogado ultimamente. Eu agora vou começar. Um jogo que foi literalmente o único. que já comprei este mês. Não vou dizer para não dar spoiler. Mas é um grande jogo. Da PS4. Que é já aí a dica. Muito fixe. Digam-me o que é que vocês têm jogado ultimamente. E joguem muito pessoal. Até ao próximo vídeo. Fuuu. Tchau. 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 Obrigado.